É uma música minha, que eu tenho muito carinho, tenho muito orgulho de ter feito essa música, com um cara que, por forças maiores, não pôde vir hoje aqui. Meu grande amigo, uma grande figura, meu irmão de mais de 20 anos, Belvis Seixas, que uma das nossas peripécias etílicas por aí, uma delas foi o Movidos Alco. E essa música projetou o Movidos Alco para uns trabalhos muito bacanas. A banda acabou, alguns integrantes foram embora, e eu estou dando continuidade ao rock brega. Senhoras e senhores, Zé Honório. Ah, ótimo, ótimo. Pode ser, se quiser. Vou chamar aqui também para tocar guitarra, dar esse auxílio. James Costa, grande guitarrista, hein? Pode ser em re menor, velho? A gente vai fazer um improviso aqui, viu, rapaziada? Geralmente os improvisos ficam bem melhor. Vou tirar aqui, peraí. Só porque eu cheguei um pouco tarde E vomitei no tapete da sala Não precisava Vai pegar tão pesado Com esse pobre bebê bom desalmado Vamos lá, Zé! Fui encontrando espalhados no chão Os pedaços do meu violão Minha coleção de Pablo do Arrocha Estava toda jogada no lixo Isso tudo até dá pra aturar Mas quebrar o meu litrão de pinga, meu bem Ai, não dá Vamos lá! Você quebrou É isso aí, rapaziada, vamos cantar! Você quebrou Você quebrou Você realmente não tem coração Mais uma vez, pra rapaziada cantar Você quebrou Você quebrou Você quebrou O que mesmo? Você realmente não tem coração Vai lá, vai lá! Era da boa, era de tarantim Era safra tipo exportação Essa eu quero Mas você, sem dó nem piedade Jogou meu litro de pinga no chão Fui encontrando espalhados no chão Os pedaços do meu violão Os meus discos de amado batista Estavam todos jogados no lixo Isso tudo até dá pra aturar Mas quebrar o meu litrão de pinga, meu bem Ai, não dá Bora, Zé Honório Você quebrou E a galera É isso aí, tá bonito Bora, Zé Você quebrou O que mesmo? Você quebrou Você realmente não tem coração Mais uma vez, vamos cantar você Você quebrou É isso aí, rapaziada, meus Pec-vocais Você quebrou Você realmente não tem coração Segura, James James Costa na guitarra Joga, meu filho Era da boa, veio de pau, Brasil Era safra, tipo exportação Mas você, sem dó nem piedade Jogou meu litro de pinga no chão Vou encontrando espalhados no chão Os pedaços do meu violão Os meus discos de Lindomar Castilho Estavam todos jogados no lixo Isso tudo até dá pra aturar Mas quebrar o meu litrão de pinga, meu bem Ai, não dá Você quebrou Sua diaba, vai Quebrou tudo Sua diaba Você quebrou Diz Você realmente não tem coração Você realmente não tem coração Você realmente não tem coração Eu quero a separação Sua diaba Litrão de pinga pra vocês Música minha Que Zé Honório também abraçou com muito carinho Fico muito feliz Fico muito feliz